Estou recuperando o vidro. Vem em mim. Calma, calma. Não seja ansioso. Deixa eu recuperar aí e a gente faz o segundo rodado. Cara, olha o jogo profissional e vê se o cara fica passando toda hora na lane. O Lando joga tão como profissional. Cara, o Lando é quase pro. O cara tá lá atrás. Eu vou puxar o cara pra quê? Aí eu vou perder farm e vou perder. Perder farm é transição de lane, cara. Você não tá indo pra outra lane. Cara, mas não adianta. Ao invés de passar pra aí, você vai passar pra frente. Olha, se prepara pra puxar a lane, hein. E já era. É vantagem que você dá pro cara, pro teu parceiro. O Fábio tem razão, cara. Farma, farma, farma. Não tem razão. Não tem razão. Farma, a principal. Vou guardar aqui pra gente ficar assim. Falando, o Lando espera o level 6, cara. Pra poder gankar. Não, não tem razão. Cara, cara. Mas olha só. Só o Globo é mais difícil de ganhar. Que você tá avançando. Ué, ele passa aqui e ele puxa, cara. Olha só. Eu quero examinar o cara, pra ver se o Lando vem aqui um dia. Eu esqueci de comprar o ARD, cara. Vocês falam tanto que eu esqueci de comprar o ARD. O tempo, se eu fizer isso aí. Passar no mid. E não fizer nada, ficar olhando só pra qual era um pouco. Calma, o que? E não adianta nada, tem um árduo Não adianta nada Ela já sabe que eu tô aqui Aí ele já tá com um stunzinho já Aí você tem que se posicionar pra você puxar ele, né? Não, mas o cara sabe que eu tô... Vai pra trás, cara Caraca, não sabe nada de... Caraca, a gente tá conseguindo espalhar o negócio Caralho, o tempo que você tá ali, você já tinha prendido ele, cara Deixa eu jogar do meu jeito, sabe? Ih, sinal, tchau Que escroto, ela lá Tá vendo o que ela tá fazendo? A gente também tem que tomar cuidado com o lugar, hein? Falei, Luandro É assim que se o faz, Luandro Agora ensina o Fábio Cara, o top é a última lane que você tem que gankar Tá bom, cara, ele gankou e a gente matou, e aí? Ele, o top que era mais recuado, porra Nos jogos profissionais, o top é a última lane que ele gankar Ó, o jungle tá aqui no top, hein? Ah, tá, isso que eu queria saber A gente tá sem jungle aqui um tempão Já vai vir a ult, a mulher tá level 4 Opa, ó o Chogaf tentando dar um gank aqui em mim E não rolou Olha onde eu vi que tu quer Tá, o Fábio que eu fico parado Era pra tu poder gankar Luandro, eu não posso esperar você Porque você não vem, porra Você quer que eu faça o quê? Espera o cara no meio de avançado, cara Porque você não vem, porra Oh, merda Oh, merda Já era, me ferrei Pode, filho Usa tudo que você tem Continua fugindo Ô, Luandro Já fecha lá com a Lux Esquece aí o mid E vai os dois lá pra cima Filha da Pum Porra, já era Filha da Pum Deu mal, você botou pra quê, cara? Caraca, eu tava quase matando o Chogaf Você botou pra quê, cara? Ah, puta que pariu Luandro não veio, cara Porra Cara, ameaça vindo, vem O Diogo tava lá em cima, por enquanto Olha lá, cara Eu tô em cima de mim, ó Vamos morrer Fala pra top Você não vai cair a torre lá, hein É, não tenho TP não, cara Tô sem TP Ih, agora o Chogaf Vai ficar lá um tempão Batendo na torre, cara Cara, a torre vai cair Se bobear, hein Não, não precisa mais ver aqui, não Você tá falando pra eu fazer as coisas que tem que fazer, não Que eu vou fazer do meu jeito Então eu começo a ficar nervoso Começo a fazer um monte de... Ô, 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 Marcel Soltaram um negócio aqui Ah, foi a... Foi a Kalin Tem um art pra colocar aqui? Tem um art? Desculpida em luz divina Tô com a Kalin Confiança, hein? Tô com a Kalin Tô com a Kalin Tô com a Kalin Dois segundos, dois segundos, dois segundos, dois segundos Vai, 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 vai. Ah! É o time do Conchonro. E dá pra pegar ela, né mano? Bora. Não, mas ela está embaixo da toa, não tem como não. Não, é só esperar o Minion lançar. Você tem como puxar, eu não, vou, tenho que ir direto… Calma, calma, gente, calma, ansiedade, vai só, isso, garoto, isso, vai, puxa, assim que se faz, Fábio não faz assim, mas ele faz assim, e vai, e vai, e vai, e vai, viu, Fábio, eu tô antes de puxar a mulher, acertou bonito, em vez de jogar o quê? Ó, tá rindo, ó, foi lindo, foi lindo. Ó, tô aceitando ajuda no top aqui, hein. O cara tá no level 9, o Luando veio uma vez aqui e ainda morreu pro cara. Cara, abdica um pouquinho de dano, faz a resistência, termina seu, seu stat, e coloca pelo menos uma bota com resistência, pelo menos a bota. Matei ele, matei, matei. Matei ele, ele me matou, mas eu matei ele também, pronto. Acabou. Vou botar uma pink aqui, e vou passar aí no mid, Fábio, vou botar uma pink aqui, ó, e vou aí no mid depois. Segura, só segura. Pega o Red ali depois, Red não, vou pegar o Blue do Fábio aí. Fábio, cuidado, tá aqui, hein, ó, o Coisa tá aqui, hein, o espantado. Vai pra frente, vai pra frente, bora, 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 bora. Se você seguisse, eu tava vendo já no Minimato, agora já era. Eita! Vai aqui, ó, lanterna, vai aqui. Tem como não, tem como não. Eu preciso de 800, eu não vou sair daqui enquanto não fizer 800. Não, pode bater, cara, que qualquer dinheiro aí que cai, eu ganho. Vou ficar aqui no mato, vou deixar ele passar, tá? Fica recuado, Fábio, deixa eu dar uma corrada. Fica recuado, Fábio, deixa eu dar uma corrada. Ficou sem um Ward aqui. Eu vi, eu vi, ela, a gente, vamos lá no cara aqui, pequeno, cara. Só chegar, Lona. Aparecei, aparecei, aparecei. Você tem um Ward, eu vou guardar o Drago e vou. Vai, mata, 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 Lona, mata! Fica mais recuado, Fábio, fica recuado, fica recuado. Fica recuado. Isso, Lando, isso aqui é um gank, Lando, isso aqui é um gank. Ensina pro Fábio agora como é que é o gank. Opa, peraí, peraí, sai, 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 a torre tá batendo, cara. Vai, vamos levar a mid, vai, leva a mid, leva a mid. Olha se tivesse o Wardado ali, hummm. Se tivesse o Wardado. Não, leva a mid, leva a mid, leva a mid, leva a mid. Leva a mid, leva a mid. É a melhor jogada levar a mid aqui. Puxa, 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 puxa. Calma, cara, relaxa. A gente vai levar essa torre, hein. Continua batendo, continua batendo, eu tenho ult. Continua batendo, não para de bater, não. Ah, Fábio, sem timing, meu Deus. Isso. Ah, se tivesse o timezinho, ele vai dar um double. Ai, valeu, Luando. Eu não tinha mais mana, não tinha mais nada. Mandou benzão, hein, Luando. Luando manda melhor que o Fábio, hein. Ai, isso aqui é um jungle eficiente, diferente do pavio. Cris, puxa logo esse cara, Cris. Ai, se prender, ele morre. Um segundo, ai, já, se prender, ele morre. Se prender, ele morre. Se prender, ele morre. Sai de baixo da torre, Cris, vai tomar dano. Se prender, ele morre. Se prender, ele morre. Fica aí, safe aí, vou ter que voltar para o bot. Fica aí, fica aí. Quer o blue, Fábio? Quer. Quer que eu vá de TP, Cris, para o bot? Ah, acho que não precisa nada, saiu. Olha quem está aqui, olha quem está aqui. Eu preciso comprar a Pedra da Visão. Vem cá, quem que vai farmar aqui no bot? Opa, 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 estou chegando, estou chegando, também quero participar dessa festinha. Vamos fazer o Dragon logo. Aqui, aqui, a lista, hein, a lista, a lista, a lista, a lista, a lista, a lista. Cadê, 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 cadê? Vai, que eu não vou guardar vocês, eu guardo a alma de vocês. O bot vai coisar lá, sacanagem. Quem vai farmar lá no bot? Vai farmar lá. Eu farmar o bot, depois eu vou top no TP. Faça um Dragon, faça um Dragon. Dragon, Dragon, então, vai. Vem. Mas eu vou fazer isso ali com você. Faz com eles ali, não. Ah, que eu vi que está aí, olha. Todo mundo aí, olha. Fica longe, fica longe do Dragon. Deixa eles acharem. Vai farmar. O show está aqui. Tem como ativar a resistência mágica. Aqui. O show gaf está por aí, né, então eu vou carregar top. Vou carregar top. Deixa ele a barreira. Ah, eu acho que a Lúcia ficou melhor com a Lúcia, hein, galera. Na moral. Acho que ficou muito melhor com a Lúcia, hein. Cara, eu preciso fazer a parada, calma aí. Eu não tenho um mano, eu não posso ajudar em nada. Olha o mano. Mas eu dei mole ali. Não estou dando ainda, gente. Não dei mole não, o cara deu lentidão, não sei o que lá, e eu estou atirando a pé da minha vida. Morra, é fada. Deu mole. Deu mole. Para mim, isso ia dar mole. Engoliu o Marcel. Para mim, isso ia dar mole. Quem vai farmar? Quem vai farmar? Quem quer farmar? Quem quer farmar? O Globio, cuidado que o Shogaf não me encara não, cara. Eu vou guardar aqui antes de coisar. Tudo. Vou ficar atrás de você. O Lúcia chegou. Olha ali. Puxa ele lá, puxa ele lá. Não, calma aí, deixa eu guardar primeiro. Guarda, Marcel. Aqui, aqui. Aí, se você quiser... O Lando, mid, mid, mid. O Lando está chegando, o Lando está chegando. O Lando está chegando, mid, 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 mid. Calma, Fábio, calma, cara. Caraca, o Lando está chegando, Lando está chegando, Lando está chegando. Pelo amor de Deus. Aí, Victor, 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 Victor. Olha, o Jungle está indo para aí, hein. Agora eu te pergunto, tem chance? Não, não, tem chance? Tem chance? Cara, eu vou ter que voltar top, gente. Eu pergunto, tem chance? Só o resto de Shurrender, cara. É Shurrender, é Shurrender. Pode continuar que eu vou dar proteção a vocês. Pode continuar, pode continuar. Tira o dano meu, tira o dano meu, tira o dano meu. Eu te falei, Lando. Get over here! Get over here! Opa! Eu ativei o Solaris ali, na hora. Ainda nem completei o Solaris, o negócio já... Não, o Cris, não faz não, cara. Faz Solaris não, que eu já tenho. Oi? Eu não... Se estiver junto, ele não acumula. Olha o Dragon, olha o Dragon. Cara, não tem problema os dois ficarem juntos. Quer fazer o dive aí? Dá para voltar. Não, não, pega a N, 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 N. A N, N, N. Que base. Vamos fazer Dragon, gente. Fazer Dragon. Aqui. Ai, meu Deus. Ah, não matou o cara. Aí ele ficou com uma miserinha. Ah, matou. Ô, Fabio, era para ter pegado a lanterna do Marcel, cara. Igual o Ando, Fabio. Nem vi a lanterna, pô. Muito tranquilo. Usa botinha, Fabio. Ô, Marcel. Uf, na cabeça. Essa foi. Foi mal. Agora o MX só em dano. Agora eu preciso de uma botinha. De dano que não estão dano. O Victor praticamente não dá dano em mim, mano. Com essa Solaris. Que isso. Muito bom. Mas não pode fazer duas, porque o efeito não acumula, cara. Não acumula. Aí você só vai... Não importa. Só para um, só que vai funcionar, pô. Não é? Não, cara. Olha só. A Solaris, desculpa. Ela dá 20 mais 20. Ou seja, aqueles 20 ali que dá para você. Entendeu? Você... Pô, eu avisei do dragão, né? Vocês deixaram eles fazerem um dragão, né? Eles fizeram um dragão, gente. Vai, 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 vai. Pega. Eu vou guardar a parada aqui. Sim, Matheus. Vem aí, irmão. Ó, Fábio. Quem que vai guardar... Quem que vai farmar lá o bot, sei lá, para poder tirar lá para a porra? Ó, cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. Gente, vocês estão esquecendo das lanes, gente. Vocês estão muito focados em matar, matar, matar. Ninguém precisa de bot. Eu tenho limite. Caraca, caraca. Uh! Ai, quem que deu prisão aí no maluco aí? Caraca, também prisão de tudo quanto é jeito, cara. É, tá prisão sinistra aí agora, hein? Ô, Lelê. É prisão sinistra, assim. Tá bem, de geral, aqui. Vai alguém no bot. Vai só um lá para o bot. Só um. Eu seguro o mid. Sem caô. Vai estar atrás de mim aqui. Tô vendo. Vai lá para o bot. Vai pegar ele. Tem que fazer... Vai no mid, vai no mid. Assemblante espiritual. Fazer o cajado vazio. Calma aí, tem que ajudar o Fabio também. Vai lá no Fabio. Tá, já juntou quatro. Provavelmente a mulher está chegando aí. Vai chegar aí também. Olha ali. Trouxa. O Fabio acertou. Ela saiu daqui. Cuidado aí, Fabio. Que eu não sei se ela saiu, hein? Totalmente. É um ult. Aí, a mulher está aqui. Ê, Luando, inteligente. Outro sim, sim. Vira a barreira. Boa. Boa, flechou. Merda de ult, cara. Volta, Cris. Volta. Eu tô com lag agora. Fiquei muito cuidado agora. Cris, tá maluco, Cris. Caraca, cara. Só pegar o garoto aí, relaxa. É, me fez gastar ult, né? Cara, eu não precisava da sua ult, cara. Não precisava. Vocês iam evaporar o cara. Aqui, ó. Foca aqui, foca aqui. Foca a torre, foca a torre. Tô indo, tô indo. Tô indo, cara. Foca a torre, Luando. Foca a torre também. Foca a um aqui, foca a um lá. Foca a um toque. Toma aí, cara. Tô travado aqui. Foca a um lá, cara. Foca a um lá. O Cris é muito desesperado, não é não? Cara, eu tenho que focar à torre. Não importa o que o Atlix está caindo. Eu vou treinar, Marcelo? É, porra. Coloca a bolinha de lentidão, coloca bolinha de lentidão, coloca bolinha de lentidão. Foca o Chogaf, Fábio. Ele é muito fraco contra dano mágico, Fábio. Os caras não tem chance não, cara, na moral. Cadê o Chou, cara? Deixaram escapar o Chou. Tá aqui ele. Tá aqui ele. Mas tá sem vida. Mas eu puxasse. Eu vi ele andando pro outro lado, pô. Ó, ó o Victor levando o top lá. Se ele chegar na torre do top, ela cai. Eu vi ele andando pro outro lado. Tá na merda. Vou lá, vou lá. Tem TP, Fábio? Tem, né? Valeu. Tá bom, vou formar dentro da jungle. Vou guardar de novo, vai te amudo aqui. Jungle de lá. Jungle daqui, jungle de lá. Já dá quase saindo o Drago, hein? Beleza. Nossas torres tão todas em pé ainda, hein? Por que será? Por que será? Claro, né? O time do puxão, né? Por que será? Mas eles não estão com muito estudo, tá? Aí, eles pombaram três estudo em cima de mim ali. Tu viu que o Chogaf também é bom, né? Na composição se fosse com a gente. Aí, a formação pra lead é um show, também fica sinistro. Mas a Lux eu também gostei, cara. Que ela dá aquele raio em todo mundo. Caraca, é do maluco parado, né? O único problema é que o Fábio é que tá jogando com ela, cara. O Fábio não faz dano. O Fábio, ele não dá dano, cara. Ó, cuidado aqui, ó, Marcel. Cuidado. Dá até pra matar, mas... Tem que tomar cuidado. A pessoa tá desesperada ali. Vocês zoneiam eles aí enquanto eu faço o Dragon? Pode ser? Pode ser ou não pode? Dá pra responder, porra? Vai! Tô zoando aqui? Não, eles tão cercando. Eles tão cercando, não tô não? Startei o Dragon. Tá não, tá não. Startei o Dragon. Zoneiam eles. Quem que tá dentro ali? Ó, olha esse espantalho, é. Ai, cara. Cadê o Fábio? Fábio, ulta aí, cara. Na hora de ultar mesmo, você não ulta? Ai, porra. Caraca, mano. Ah, ulti entrou no Chris, cara. Ah, matou! Se ele tivesse a polícia, me matava ainda mais pessoas. O Fábio não dá escudo, não dá nada, cara. Eu ultei no Fábio, a ult pegou no Chris, porque o braço do... Ah, não dá não. Ninguém deu silêncio, ninguém deu uns três stuns ali. Tá difícil ali, cara. Nossa, aí o coisa ali é... Ninguém ainda deixou me focar ali, pô. É foda. Victor com o Coisa é meio difícil não, cara. O Fábio tinha que ficar de trás pra ir pra pokear e jogar escudo na gente. O Vitor investiu em botinha, sinistro. Ah, mas a bota de penetração mágica, né? Puxa, Marcel, puxa, Marcel, puxa aqui eu ulto, puxa aqui eu ulto. Tu não vai, não tem range. Cara, o bot ou top? Escolhe uma... Eu tô no bot, eu tô no bot. Então tá, então tô em top. Vai, pega o B aqui. Pega a Blue ou faz? Tô cheio de mana, cara. Pode fazer. Ah, eles vão juntar mid. Eles vão juntar mid. Cara, a Blue é pra você ficar com safe de mana. Tô ligado. Tô ligado. Mas pode fazer. Eles vão juntar mid. Aí, mid geral, mid. Mid, pelo amor de Deus. Tô indo. Tô indo. Não, não, eu tô falando dos dois que tão ali. Podia um... Ah, cara, então eu vou continuar adiantando o top aqui. Não, eu concordo com você ficar no top, mas... Tô falando do Marcel e dos outros ali. Cara, se eu chegar nessa torre aqui, eu derrubo a torre, hein? Eu acho que eu derrubo, hein? Eu tô com o Gumi. Ah. Tem um Victor aqui estragando meus planos. Ah, errei totalmente. Eu perguntei. Vou olhar pro Chris. Que nada, eu arreio. Acabou aqui. Muito engraçado essa porra. Ah, o Fabio saiu da parada. Ah, o Fabio tá circulando um negócio que não tem nada a ver, cara. Tô falando. O Fabio faz umas paradas que não tem nada a ver, mano. Como não, eu matei ali, porra. Eu acho. Tá vendo o Marcel, cara. Dá escudo pra gente, pelo menos, Fabio. Aê! Vai, só pegar, vai, só pegar, só pegar. Ó, matei o Victor, tá, gente? Já matei o Victor. Eu quero que eu... Ó, chegou o Fiddle aqui. Fiddle tá aqui. Tá aqui embaixo. Porra, eu tô com 4.500 de dinheiro. Tu acredita? Cara, gasta essa porra pra ver. Isso é dano, cara. Isso é dano parado na sua paradinha. Volta pra base e compra alguma coisa, cara. É dano parado. Isso é dano, cara. Ó, vou continuar forçando top, hein. Compra um Rabadon logo e uma penetração, tipo um cajado do vazio. O cajado do vazio com o Rabadon. É o Rabadon, é. Os dois juntos também. É bom pra caramba contra o Victor. Vale muito a pena. O cajado do vazio é bom pra caralho. Eu tô animal, hein. Eu tô com um somatório de 16. A gente não perdeu o torre, mano. Caralho. Corre! Corre! Corre, Lazareno! Corre! Puxa, puxa. Corre! Corre! Ops! Hehehehehehehehehehehehehehe, peguei lá. Aqui, 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 aqui. Não foge nunca mais. Não, vou girar. Olha ali. Ativa, ativa o negócio, ativa aí, Chris. Já ativei, já. Já coisei, eu ativei por causa da N. Já matou. Não matou. E aí E aí Não pode Eu matei Não tapa Não tapa Matei o cara não tapa Agora é GG né Olha o Victor lá, olha o Victor lá Desiste É o Blaube aquele cara É valeu Cris, obrigado É mesmo, a gente perdeu lá É outra parada por causa de... sei lá Ah eu sei, não, outra eu errei Cris É que eu achei que você estivesse vivo, eu já te falei Puxa aí, puxa aí Cris Vamos puxar aqui, vem cá Vira-me-her Neto matar Eu vou ficar com um putinho de vida Eu vou ficar com um putinho de vida Eu vou ficar com um putinho de vida Cara, foi destruidor essa partida Ai, tá impossível hein Tira-me-her duplo e tá foda Duplo né Duplo né Mas é muito engraçado cara Que o cara não consegue fazer porra nenhuma Ah o cara falando aqui O Fábio foi easy Mas o Fábio é easy cara Jogar contra o Fábio é muito fácil Até o maluco riu né Pô, 10 a 1 Pô, essa foi boa Mas o Fábio foi bem porra No final das 4 foi bom Sim, o Fábio foi bem cara Não porra, eu acho que a Lúcia Porque o Fábio fica atrás de todo mundo né Não, sacanagem, eu acho que a Lúcia ficou perfeita Mas porra Eu acho que a Lúcia ficou perfeita na sua formação Calma aí Ah, mas o Shogaf também dá um Porque tu tira a oportunidade até do cara que tem Que ele O Shogaf também dá uma coisa maneira Luando que foi razoável Ai eu tava com essa torre ali com ele lutando antes Depois jogando o Q Foi maravilhoso Ainda o Marçal jogando o Q dele também Caralho Não, e vocês puxavam e eu O que eu mais achei engraçado foi a do Luando cara Porque eu não sei como é que eu não tava com tanto dano A gente explodiu o cara É, explodiu o cara Lá na Ana Quando o Luando foi na torre lá cara É, eu tô ligado, eu vi isso aí pô Falta o Glau pegar alguém Falta o Glau pegar alguém que tenha visto um Glau pegar a Morgana Mas aí vai faltar assassino Não, não, é o Glau vai estar sendo a lentidão E a questão de matar mesmo Você é a prisão